EXP resolve, professor Abacas, nessa plataforma sensacional com matemática e suas tecnologias. Galera, dá uma sacada aqui na questão, dá uma analisada e vem tirar suas dúvidas na nossa resolução. A questão é nem 2009 segundo a aplicação. É uma questão pessoal, claramente aqui, a gente está falando de uma questão de geometria plana, né? Então vamos analisar a questãozinha. Membros de uma família estão decidindo como irão dispor duas camas em um dos quartos da casa. Então o pessoal já está percebendo que ele está tentando arrumar a cama aqui, né? As camas têm 0,8 metros de largura por 2 metros de comprimento. Então ele está dizendo que a largura aqui da cama é 0,8 e esse comprimento aqui, ó, certo? 2 metros, correto? Então vamos ver aqui. Aí diz o seguinte, e as figuras abaixo expõem os esboços das ideias sugeridas por José, Rodrigo e Juliana. José, Rodrigo e Juliana. É isso que ele coloca aqui, respectivamente. Em todos os esboços, as camas ficam afastadas 0,2 metros das paredes e permitem que portas sejam abertas em pelo menos 90 graus. Então observe que essa parte aqui sombreada é a margem, né? Porque a pessoa deita aqui na cama não vai sair subindo nas paredes, né? Tem que ter um espaço aqui para ela circular, correto? Então é uma questão bem emboladinha, né? Bem bonitinha. Então aqui as medidas. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver. José, Rodrigo e Juliana concordaram que a parte listrada em cada caso será de difícil circulação e a área branca é de livre circulação. Essa parte aqui, livre circulação, essa parte aqui é só para a pessoa sair momentaneamente da sua cama. Aí ele pergunta para a gente, entre as propostas, ok? Ele coloca aqui as, ou a, né? Que deixam ou deixa, maior área livre para circulação é ou são. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos analisar aqui tranquilamente, ó. Então a gente quer calcular o quê? A área de circulação, essa área aqui, ó. Essa área aqui de circulação é que a gente pretende calcular. Então vamos ver uma por uma aqui, pessoal. Tranquilinho, tranquilinho, ó. Vamos prestar atenção aqui. Se a largura aqui da cama, vamos considerar 0,8 aqui, ó. 0,8. Não é isso? Se toda essa medida é 3,4, então esse outro pedaço aqui é 2,6, ó. Que 2,6 mais 0,8 dá 3,4. Já é a medida de um lado aqui dessa área, ó. Ok? Aí outra coisa, esse lado aqui da cama, ó. 0,8. Vamos considerar 0,8. Certo? Vamos considerar 0,8. Fica mais tranquilo para a gente, ó. 0,8. Ok? Se essa altura aqui é toda quanto? 2,4. Então essa medida aqui vai ser 1,6, ó. 1,6. Então observe que essa área de circulação nossa aqui, eu estou colocando aqui o projeto de José. Certo? Projeto de José. Vamos ver a área de circulação de José. Certo? Desconsiderando toda essa partezinha aqui. Vamos considerar 0,8. Então, como todas as medidas são iguais, torna uma constante. Então fica melhor para a gente analisar. Não quer dizer que aqui é totalmente 0,8, que tem essas margens. Mas a gente considera 0,8, certo? Para que a gente possa ter o valor mais aproximado. Então, olha que essa área de circulação, ela vai ter 1,6 por 2,6. Olha aqui, 2,6. Então quando eu pego 1,6, ok? Vezes 2,6. Isso aqui vai ser igual, fazendo esse produto, vai dar 4,16. Então 4,16, certo? Metros quadrados vai ser a área livre na proposta de José. Vamos ver o grande Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Ok? O grande Rodrigo. Então, Rodrigo, vamos ver aqui a ideia de Rodrigo. Se essa medida aqui é 0,8, 0,8 da cama, e essa aqui é 0,8, certo? Então 0,8 mais 0,8 dá 1,6. Para 3,4 falta 1,8. Então essa medida aqui é 1,8 da área de circulação que a gente está buscando. Dessa área aqui, não é? Ok? Então 3,4 menos 1,6, que é as duas medidas, fica 1,8. E aqui está tranquilo, por quê? Porque essa medida do retângulo é 2,4, que é essa medida aqui do quarto. Então vai ficar 1,8 e aqui 2,4. Não é isso? Então o Rodrigo, ele vai ter uma área aqui de 1,8, certo? A ideia dele, né? Vezes 2,4, o que nos dá 4,32. Fazendo esse produto, 4,32 metros quadrados. Essa é a ideia do grande Rodrigo. Ok? Então pegamos 1,8 e 2,4 aqui, essa área de circulação. Agora, pessoal, a Juliana, né? Certo? Vamos pegar aqui, Juliana. Vamos ver a proposta de Juliana, como é que ela arrumou as camas no quarto. Juliana foi bem prática, né? Botou duas camas aqui juntas, certo? Botou aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. Esse comprimento da cama aqui é 2 metros. Certo? 2 metros. Como a gente sabe que essa medida toda aqui é 3,4, então sobra 1,4 aqui, ó. Então e essa altura aqui é 2,4. Certo? E a área que Juliana deixou foi essa área aqui, ó. Ó. A área que Juliana deixou foi essa aqui. Então vamos calcular a área de Juliana. Então como é que vai ficar a área de Juliana? 1,4 vezes 2,4. Olha aí. 1,4 vezes 2,4. Isso aqui vai ser igual. 1,4 vezes 2,4 dá 3,36. Certo? Metros quadrados. Então vamos ver qual foi a proposta. Então qual a proposta que ficou, certo? Mais legalzinha aqui para a gente marcar. Vamos ver? Professor, a gente está vendo que José e Rodrigo foi aqueles que tiveram, ó, mais sucesso, né? Com a sua arrumação. Porque conseguiram a maior área do que a de Juliana. Ok? Então eles tiveram maior sucesso. Então vamos ver aqui as alternativas. As propostas de José, Rodrigo e Juliana. As três. Não, porque esses dois foram melhor. As propostas de Rodrigo e Juliana. Poxa, se você está optando Rodrigo e Juliana, era melhor estar botado José e Rodrigo. Oxente. Como é que você bota a Juliana no lugar de José? Não. Então não é. Letra C. As propostas de José e Rodrigo. Certo? Então nossa resposta correta é a letra o quê? A letra C. Letra D. A proposta de Rodrigo. Mas não foi só a dele que foi legal, né? A proposta de Juliana. Não. Juliana, certo? Juliana aqui. Ela está com a menor área. Então Juliana não. A proposta de Rodrigo poderia ser uma resposta correta. Certo? Mas a mais certa, a mais correta, né? Certo? É agregar o José e o Rodrigo. Então nossa resposta é a letra C de casa. Joinha? É XP resolve. Professor Abacas, nessa plataforma sensacional. Um abraço, galera.